Vamos agora louvar o Senhor, vamos dizer pra Ele que essa casa aqui é dEle, mas esta casa aqui é dEle também. Vamos dizer que seja tranquilo, bem Pai, e não deixe de dar o nosso coração, a nossa vida. A casa é sua, hoje em casa, e está sim, e está sim, e está sim, e está sim, e está sim. A casa é dEle, mas esta casa é dEle, mas esta casa é dEle, mas esta casa é dEle. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL